Hoje é o dia nacional de combate à hipertensão arterial. Segundo os dados do Ministério da Saúde, 25% da população sofre desse mal. A Valéria, que é a enfermeira aqui da Policlínica, vai falar um pouquinho mais sobre esse mal. Valéria, como eu sei, ou a população que está assistindo essa matéria agora, não encaixa nesses 25%. Bom dia. A hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença que acomete todo o sistema cardiovascular, ou seja, coração e vasos sanguíneos. E ela é caracterizada por uma pressão sanguínea de 140 por 90, os níveis, também conhecida por 14 por 9. Essa é uma doença que pode acarretar outras, como aneurismas, infarto agudo do miocárdio, AVC. Ela pode causar também insuficiência renal e cardíaca. E como saber se eu me encaixo ou não nesses níveis? Uma pessoa acima de 20 anos, ela tem que aferir a pressão, no mínimo, uma vez por ano. Então, eu não posso dizer que eu não tenho pressão alta se eu não verifico essa pressão. E aí, então, se eu tenho fatores de risco, e quais são esses fatores de risco, então? 90% de acordo com o Ministério da Saúde, são hereditários. Então, a gente sempre investiga se o pai tem, se a mãe tem, se o avô teve, se a avó teve. Então, mais alguns hábitos de vida podem diminuir ou aumentar esses riscos, ou eles podem causar a pressão arterial alta, ou também fazer com que ela não aconteça. E quais são esses fatores de risco, então? Eles podem ser sedentarismo, uso de álcool, o fumo, níveis elevados de colesterol. Por isso, a solicitação de alguns exames. Então, como é feito o diagnóstico dessa doença? É importante lembrar bem, frisar bastante, que o diagnóstico só é feito pelo médico. O médico, então, quando você vem a uma consulta, ele vai solicitar alguns exames, vai solicitar a aferição de pressão durante alguns dias, várias vezes durante o dia, para ele verificar totalmente o seu estado de saúde. E então, só ele, somente o médico, pode prescrever e iniciar o tratamento para uma pressão alta. É importante lembrar que se o meu vizinho tem uma pressão alta, e eu em um dia for aferir minha pressão, minha pressão também estiver alta, eu não posso tomar um remédio sem vir a unidade de saúde. E é importante lembrar, então, sempre, nunca se automedicar com uma medicação para a pressão, ou qualquer que seja a doença, mas aqui, em foco na pressão alta, com a medicação que o médico não prescreveu para você. A pessoa só começa a apresentar os sintomas quando a pressão já está em um nível bem alterado. Então, os sintomas, eles podem ser desde uma dor de cabeça, uma dor no estômago, dor no peito, visão turva. Então, eles são bem diferenciados, eles são bem, assim, gerais, eles não são específicos. Pode ser qualquer sintoma. E uma pessoa, ela apresenta um sintoma diferente do outro, e em níveis diferentes. Pode ser que uma pessoa com uma pressão 23, uma pressão sistólica 23, ela não apresente sintoma. Mas pode ser que uma pessoa com uma pressão de 14, já comece a apresentar um sintoma. Então, é por isso que a gente tem que aferir a pressão, e daí, então, começar os procedimentos. E aí, então, vamos lá.